E aí pessoal, como é que estão? Tudo certo? Vamos lá então para mais um vídeo, dessa vez sobre a questão do escravo e do livre e vou relacionar isso então ao sadismo e ao masoquismo. Eu já fiz um vídeo no canal, se eu não me engano no ano passado, sobre Saker Mazoc, em um livro dele chamado A Vênus das Peles, que é um livro muito importante dentro da história da psicologia, da psicanálise também, enfim. E da onde justamente se cunhou o termo masoquismo, certo? Por causa do nome do autor Mazoque. E é um livro muito interessante para quem justamente tem interesse por essas questões do poder dentro das relações, ou seja, do estabelecimento das relações de poder internas aos relacionamentos, mais precisamente voltado também para esse lado da sexualidade. Então como que existe o jogo de poder dentro das relações e através desse jogo de poder, se estabelecem aí hierarquias que vão justamente gerar mais prazer ou menos prazer e mais ou menos submissão dentro dessas relações. Então nesse livro ele narra algumas dessas possibilidades, vamos dizer assim, e também estabelece essa relação entre uma personalidade que tende a uma submissão, uma escravidão e uma personalidade que tende a assenhorar, uma personalidade mais voltada a essa questão de... dentro dessa hierarquia, né, uma personalidade que teria mais dominância, vamos dizer assim, né? Muito bem, então nesse vídeo eu já coloquei algumas, nesse vídeo anterior, né, sobre o Saki e Mazoque, eu comento algumas dessas coisas a partir da análise de partes diretas do livro mesmo. Então eu peguei o livro e li alguns trechos que eu achei interessante e fui comentando, né? Então quem quiser retomar um pouco isso aí pode voltar esse vídeo. Então como eu sempre faço, eu coloco alguns vídeos e depois no futuro eu volto complementando esses vídeos ou colocando questões afins justamente pra gente ir complexificando toda esta questão que eu venho colocando enquanto filosofia egóica e todas as questões associadas, certo? Então acredito que esse é um assunto interessante aí dentro, que é na verdade, então, uma reflexão que eu fiz, da qual poderíamos tirar toda uma tese, certo? Então eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui, não vou aprofundar tanto porque é um assunto não apenas denso, mas é pesado também, né, de se falar assim. Então eu vou começar por expor pra vocês só os princípios dele, mas quem sabe aí futuramente eu consiga também ter mais tempo aí pra aprofundar e inclusive escrever sobre isso, né? A verdade é todo um livro partindo desse princípio, certo? E o princípio é o seguinte, imaginem, então, que nós estamos no mundo, certo? Uma sociedade, etc., na qual as pessoas se acreditam livres e estão querendo cada vez mais desamarrarem esses laços, esses grilhões que as prendem de alguma forma, certo? Mas se a gente inverter isso e pensar que, na verdade, mesmo quando as pessoas estão tentando desatar determinados grilhões, elas estão sendo aprisionadas em outros e não simplesmente por causa da necessidade de poder geral ou de determinados grupos ou de determinados indivíduos, mas sim porque elas próprias necessitam da submissão, certo? E não apenas da submissão como um meio de conservação da vida, porque, de fato, isso existe, a gente necessita de certa hierarquia e, inclusive, quando somos menores, por exemplo, uma criança tem que se submeter a alguma coisa para ela conservar a sua vida, certo? Então, os cuidadores, eles estão ali dentro desse jogo de poder onde a criança tem que, pela sua própria natureza mais fraca ali, digamos assim, ela tem que submeter a algumas coisas, mesmo que ela domine psicologicamente em contrapartida. Muitas vezes os pais acham que eles estão mandando, mas, na verdade, eles estão sendo mandados, digamos assim, porque eles estão fazendo tudo para a criança. Então, na verdade, ela é que está com mais poder ali dentro, certo? Porque tudo está em função dela. Então, na verdade, é um jogo muito complexo, mas não é sobre ele que eu vou falar aqui. Mas apenas um exemplo para vocês entenderem essa dinâmica dentro disso tudo. Então, imaginem só que, na verdade, antes do que a gente poderia pensar dentro de um senso comum estabelecido, essas pessoas não estariam buscando apenas a submissão para uma conservação, nesse sentido da criança, mas uma submissão por prazer. Ou seja, essa é a questão mais dura de se colocar que as pessoas, muitas vezes, elas têm o prazer na própria submissão. É quase aquele conceito do Laboete também da servidão voluntária, certo? O Laboete, amigo de Montaigne, para quem leu os ensaios do Montaigne, quem gosta de filosofia, não pode deixar de ler os ensaios do Montaigne, com certeza, é uma das grandes obras que, inclusive, inaugura a questão do ensaio tal como a gente o concebe hoje. O gênero, quero dizer, filosófico, enfim. Enfim, então, pensem nisso por um minuto e como que, na verdade, há uma espécie de hedonismo na submissão. E muitas vezes as pessoas acham que estão tentando criticar, por exemplo, o próprio hedonismo, colocado aí no sentido vulgar, enquanto elas querem uma vida que não seja hedonista, certo? Mas, mal sabem elas que muitas vezes estão buscando o prazer hedônico em uma vida submissa, certo? Se a gente pensa, então, agora, na estrutura dos relacionamentos, como eles se dão, vamos dizer aí, os relacionamentos, casamento no mundo ocidental, principalmente, né? Que é a nossa realidade. E eles se dão justamente por uma ânsia por submissão, não por libertação, não por uma liberdade. Então, ali dentro, as pessoas, elas têm que ter o prazer na submissão. E isso também vai dizer o quê? Que quanto mais as personalidades são submissas, mais elas vão ter o prazer ali dentro. E aqui eu não estou fazendo uma crítica. Estou simplesmente dizendo que, dado que existe uma condição praticamente natural de uma busca pela submissão que parte não apenas da conservação da questão dos instintos e da necessidade de viver em bando, em sociedade, etc. Mas que vai até mesmo no sentido sexual, como é colocado nas obras do Masoque, etc. Depois pela Psicanálise e daí em diante. E todos que conceituaram a questão de sadismo e masoquismo, certo? O próprio BDSM, se vocês pensarem, a psicologia dele é baseada no quê? No poder, na hierarquia, dentro das relações. Então, aquelas pessoas que buscam o prazer através daquilo ali, elas estão mais conscientes dessa hierarquia do que todo o restante das pessoas. E aqui também não estou fazendo um elogio a isso e falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas um estudo disso é interessante para se compreender justamente como essas hierarquias, esse poder aí dentro vai ser estabelecido e como ele se liga à questão do prazer. Então, se a gente extrapola isso de dentro da sexualidade e joga isso para a sociedade na qual também está a sexualidade, porque a sexualidade ela não morre em si mesma, mas em muitas coisas ela está moldando outras faces da vida. Até porque as pessoas estão muito em busca disso também. Estão em busca não apenas da reprodução, vamos dizer assim, no sentido mais grosseiro da coisa, mas justamente desse prazer sexual que vai se dar em múltiplas, aliás, que vai ser expandido a múltiplas coisas. a tese da psicanálise parcialmente está aí. De que existe uma relação sensória com o mundo onde o sexo não morre apenas em si, mas existe uma espécie de sexualidade expandida onde você está com uma relação sensória com o mundo. Então, o sexo é apenas o ápice disso onde o corpo expressa essa questão sensória de um modo mais absoluto, vamos dizer assim. mas a relação sensória para com os objetos, por exemplo, elas estão o tempo inteiro na nossa vida. Então, o que modifica aí são os graus, vamos dizer assim. Então, quando a gente passa isso também à questão da psicologia, se a gente juntar psicologia e cratologia, então, esta questão da dinâmica do poder dentro da esfera psicológica também, a gente vai notar justamente isso. ou seja, que existem tipos de personalidades que vão estar mais perto de personalidades masoquistas, vamos dizer assim, ou de personalidades sádicas. O do sadismo eu não falei ainda, quem não conhece a obra do Marquês Sade também, é interessante para se compreender muitas dessas questões aí das relações de poder, dentro das relações e também não apenas para vocês entrar em contato com a literatura do Sade que não deixa de ser interessante em vários aspectos, até pelo seu realismo em muitos pontos, que tirando toda a parte, a gente pode até excluir a parte sexual propriamente do Sade e ainda assim vai sobrar muitos apontamentos bem realistas sobre o mundo até porque ele partiu muito de um filósofo francês chamado Lametrie que eu já citei aqui também que pouca gente conhece e que escreveu La Machine que é o homem máquina então ele concebe praticamente pela primeira vez o homem no seu estado material mesmo porque ele era um médico então ele cria a filosofia dele a partir das observações da medicina então ele concebe o ser humano como um corpo vivo etc e não como aquele homem transcendental vamos dizer assim então é praticamente um realismo absoluto ali do Lametrie então o Sade parte disso para criar outra coisa mas ele não deixa de contente essas observações mais realistas sobre o mundo o Lametrie inclusive foi expulso da França em função exatamente disso dos escritos dele intoleráveis ali para a época e o Sade foi preso para vocês verem como que era a questão nessa época de você simplesmente expor a visão realista do mundo claro que o Sade extrapola isso em visão porque ele está fazendo uma literatura então ele quer fazer algumas coisas inclusive mais absurdas que o normal mas o Lametrie não a gente queria descrever as coisas como são mesmo e foi refugiar e se refugiou depois na corte do Frederico II da Prússia que acolhia intelectuais então para a sorte dele ele inclusive morreu na corte do Frederico II enfim depois posso fazer inclusive um vídeo inteiro sobre o Frederico porque ele tem uma relação com música muito grande relação com a filosofia foi ele o rei filósofo então é um cara muito importante ali na época certo mas enfim para não fugir muito do tema agora comecem a pensar como essa dualidade ela nos esclarece muita coisa ou seja como essa dualidade de pensar o sádico de um lado e o masoquismo de outro e como se dão essas relações de poder passadas não pensadas dentro da sexualidade como se concebe naturalmente esses conceitos mas passados as relações em geral então façam essa expansão dos conceitos por um momento e tentem enxergar a sociedade assim e se enxergamos assim por um momento a gente começa a perceber que de acordo com as personalidades o embate entre elas vai se obtendo justamente uma determinada hierarquia certo onde vamos dizer assim essas pessoas que mandam ou que tem uma personalidade mais dominante etc elas vão ser como que os sádicos dentro da sociedade e a grande maioria vai sempre ser como uma espécie de masoquista ou seja a pessoa ela vai vamos falar de um modo mais grosseiro ela vai apanhar durante a vida inteira e ela vai ter o prazer na própria submissão então imaginem aí que a maioria das pessoas por exemplo se você colocar elas dentro de um relacionamento mesmo que elas sintam que estão sendo subjugadas ali dentro elas permanecem muitas vezes elas vão ter um prazer naquilo ou seja elas tem um prazer na submissão certo e muitas vezes nós de dentro da filosofia etc a gente acha que a gente vai libertar as pessoas mas na verdade nada foi libertado em muitos aspectos porque quando a gente concebe o mundo por esse aspecto a gente vê que na verdade o que se fez ao longo da história foi com o rearranjo das dinâmicas de poder e das dinâmicas materiais também e daí em diante mas toda essa questão psicológica e este prazer numa submissão e este por assim dizer jogo hierárquico de poder ele permaneceu certo ele só mudou os meios vamos dizer assim e claro e aí em sociedade ele é mais mascarado mas quando se desce lá na questão sexual que é uma questão que permanece primitiva ali as pessoas mostram sua verdadeira face que é justamente o que ali elas obtêm ou não o prazer exatamente ou na submissão completa ou na na dominação completa ou no jogo disso em hierarquias dentro disso porque também não é preto no branco é sempre o que pode-se pensar uma linha limite uma borderline mas se tem que pensar sempre em graduações disso ninguém é totalmente submissão ninguém é totalmente dominante isso pode alternar etc embora já determinadas dentro das próprias personalidades isso já está isso tem um peso determinado então passem isso para o mundo e agora concebam o mundo dessa forma a mesma coisa vale por exemplo para a questão dos trabalhos então tem pessoas que tem o prazer em quem servir não apenas dentro dos seus trabalhos mas dentro da sociedade geral elas são sempre dispostas a servir e portanto elas tem um gozo na submissão ou seja na tarefa que o outro lhes dá não é isso? então essas pessoas são também tem um grau de masoquismo nisso você tem um prazer em simplesmente doar o seu tempo a pessoa energia para os outros outras pessoas vamos dizer assim mais sádicas vamos continuar usando esse conceito elas vão o que? elas podem até fazer a coisa só que elas vão fazer de mau grado por quê? porque elas prefeririam estar mandando e não simplesmente obedecendo tem pessoas que não gostam de mandar já pensaram nisso? tem pessoas que não gostam de quer dizer a maioria das pessoas tem muito mais dificuldade em mandar do que em obedecer as pessoas tem muito mais dificuldade de se impor do que no contrário as pessoas tem muito mais dificuldade de falar em público por exemplo do que ficarem caladas quando você vai pegando isso vai vendo que o masoquismo vamos dizer assim no sentido expandido ele é muito mais presente do que o sardismo a nível estrutural vamos dizer assim e isso aí já coloca uma determinada hierarquia e aí você nota também que quem vai assumindo os postos geralmente de poder são as personalidades mais sádicas certo? vocês já pensaram em alguém mais sádico do que o Staley por exemplo? o sádico junto com o psicopata então ele é o topo disso é alguém que fez do próprio sardismo vamos dizer assim a estrutura mesma de Estado agora pensem no mais subalterno aquele militante mais miserável ele é o que? é o masoquista mais extremo também então pensem no Stalin e no militante socialista mais miserável são os extremos do sádismo e do masoquismo se você pensa que justamente a política também é uma expressão disso quando a gente nota ou seja você tem ali as hierarquias espontâneas pessoas tomando as ideias tomando a frente etc e o que? um bando de militantes seguindo aquilo ali coletivamente ou seja tendo prazer na submissão da ideia a submissão pelo ideal a submissão pelo futuro tópico a submissão ao ideal de sociedade perfeita então isso que vai desde a coisa mais essencial que é a sexualidade etc até a política que está do outro lado aparentemente não tem nada a ver com sexo etc então essas coisas se ligam através desse ponto o mais civilizado vamos dizer assim o mais civilizado o jogo de poder democrático onde as pessoas expõem suas ideias idealmente vamos dizer assim que seria um 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 efeito daquilo que a gente chama de civilização certo isso está ligado ao mais primitivo né que é justamente ali toda a expressão instintiva sexual etc etc então tudo isso que eu estou falando é para vocês enxergar a ponte entre essas coisas né e pensarem por um minuto como que muitas vezes a gente só fala em liberdade 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 dentro da filosofia dentro de outros dentro da política né dentro da economia etc etc mas o que a gente nota é que por esse viés né o que triunfa não é a liberdade mas justamente uma busca por um prazer inclusive na própria submissão e quando eu falei que havia aquela crítica ao hedonismo muitos desses não suspeitam que eles mesmos buscam hedonicamente um prazer na submissão através da crítica ao próprio hedonismo por quê? porque a pessoa a vida antiedônica ela pode ser uma vida igualmente submissa né então claro que o máximo de um hedonismo o hedonista máximo ele está submisso aos prazeres ele não é senhor de si e por isso que a gente também deve vencer o hedonismo em algum ponto né agora aquele que é um completo antiedonista ele também está o que? muitas vezes submisso ao ideal submisso àquelas relações que ele estabeleceu ali que não tem que não são hedônicas etc e muitas vezes ele está tendo o prazer nesta submissão e ele não nota que ele tem o prazer nessa submissão então vocês não veem que muitas vezes as pessoas se escravizam a si mesmas vocês não notam isso as pessoas não querem mais liberdade na vida muitas vezes nem mesmo econômica nem mesmo muito menos social muito menos dentro das relações né o próprio casamento ele é simplesmente um sintoma disso ele é uma prova disso ele é uma prova de que as pessoas não conseguem viver livres né acho que as pessoas tem um prazer justamente nessa submissão e é por isso que mesmo o conteúdo masculinista e daí em diante ele também nunca vai libertar os homens em muitos aspectos tal como eles acham né por quê? porque o homem a maioria dos homens sempre vão ter este prazer nessa submissão por exemplo a mulher então quando a gente lê a Esther Vila a gente nota essa dinâmica também ela não fala dessa forma mas ela deixa claro ali que quase a dinâmica do Sake Masok está estabelecida entre as mulheres e os homens também ou seja o homem ele se deixa dominar muito facilmente certo? então ele tem aquele prazer naquela limitação da relação o prazer da subjugação psicológica do jogo psicológico etc está ali dentro daquele drama porque o drama ele também é um tipo de de exposição desse jogo de poder psicológico certo? o que é essa dramatização quando tem a briga ali entre causal quando você vê uma mulher muito dramática o que é isso? isto é o jogo de poder sendo manipulável a nível psicológico ali dentro e que está tentando alternar o grau de submissão ou de domínio daí o cheat test e daí em diante então imagina que as relações elas estão enraizadas disso o tempo inteiro e é isso e quando a gente para para perceber esses pontos a gente vai vendo essa dinâmica e a gente vai vendo justamente como isso se estrutura também dentro desse viés de uma espécie de sadismo e masoquismo claro aqui eu não estou absolutizando nada e nem estou falando que é uma tese absoluta também simplesmente estou colocando como uma possibilidade interpretativa da realidade e que talvez nos ajude a entender um pouco melhor essas dinâmicas e enfim então espero que tenham entendido não vou alongar muito este vídeo e como isso se liga a dinâmica do senhor e do escravo eu esqueci de falar isso é simples então imagina também o conceito do senhor e escravo que vem de Hegel depois de Nietzsche e esse conceito pode ser aliado justamente a isso ou seja senhor e escravo então existe essa dualidade o sádico masoquismo senhor e escravo e como isso se liga de uma forma interessante e que isso pode ser colocado como uma chave interpretativa para a sociedade e as relações vamos dizer assim beleza pessoal então por hoje é isso deixem aí nos comentários o que acharam se acham uma ideia absurda ou se faz algum sentido e e por hoje é isso só deixando claro também que aqui eu não estou colocando o que é bom e o que é ruim então quando eu estou falando também das relações do casamento etc que as pessoas tem um prazer na submissão isso também não é necessariamente ruim certo por quê? porque o próprio mundo a sociedade como a gente concebe é assim e a natureza de algum modo estruturou as coisas assim e a gente evoluiu dessa forma vamos dizer assim então aqui está para além do bem e do mal vamos dizer assim essas questões é uma observação crua sobre o mundo não quer dizer que é pior, melhor ou que enfim mas isso nos ajuda a entender as coisas entender também como que essa questão de liberdade muitas vezes ela nunca consegue ser realmente colocada na esfera da realidade por quê? muito em função disso aí também ok pessoal? então é isso quem não conhece alguns dos meus livros estão nos links na descrição do vídeo quem quiser entrar em contato e olhar um pouco as obras e tal eu agradeço e agradeço também aqueles que me mandam sempre mensagens sobre a leitura dos livros etc ok pessoal? então até mais tchau tchau